Eu sei que Deus Te fez pra mim Vou me entregar Esse amor é tudo Para mim É mais que o sol É mais que o mar Meu amor É mais forte Que as ondas do mar Hoje sou feliz Para mim Você tão perto de mim Hoje vou dizer Para o mundo Que eu te amo Tanto assim Eu te amo E vou Para sempre te amar É mais que o sol É mais que o mar O meu amor É mais forte Que as ondas do mar É mais que o mar Hoje só feliz por que tem você tão perto de mim Hoje vou dizer para mim o que eu te amo tanto Eu te amo e vou no paz de te amar Hoje só feliz por que tem você tão perto de mim Hoje vou dizer para mim o que eu te amo tanto Eu te amo e vou para sempre te amar Hoje vou dizer para mim o que eu te amo tanto Hoje vou dizer para mim o que eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Amém.